Oi, galerinha, tudo bem? Então, hoje, meus amores, é dia 16 do mês de março de 2021. Nós vamos estar registrando aqui no quadro a data de hoje. Então, meus amores, vamos lá. 16 é 1 e 6 do mês de março. Março é o mês 303 do ano de 2021, certo? Então, meus amores, hoje, para a nossa aula, nós vamos estar utilizando esse nosso livro aqui, o nosso livro Letrar, né? Vocês vão abrir o nosso livro lá na página 11, tá? Então, o que é apresentado na página 11? É apresentado aqui quatro figuras. Primeiro, é apresentado a figura de uma tartaruga. Depois, é apresentado a figura de um barco. Depois, nós temos a figura de um remo. E depois, o mar. E nessa atividade, meus amores, nós vamos estar contando as sílabas. Da palavra tartaruga, barco, remos e também da palavra mar. Então, meus amores, para que nós possamos contar essas sílabas, né? Nós vamos, então, utilizar as nossas palmas, certo? Vou escrever aqui o nome do primeiro animal lá, da tartaruga, né? Então, tartaruga. Tartaruga começa com a letra T. A, A, R, T, A, R, T, A. Pra formar, tá, né? O T e o A. Tartaruga, R, U, G, A. Tartaruga, Certo? Então, vamos lá. Tá, tá, ru, gá Quantas vezes a Tia Mari bateu palma? Quantas palmas deu? Quatro palmas, né? Tá, tá, ru, gá Dividido, né? Quatro partes Tartaruga Então, né, tartaruga, ela tem quatro sílabas O que vocês vão fazer? Vocês vão estar pintando, né, os círculos que tem lá na nossa apostila Lá tem seis, né? E vocês vão pintar, né, apenas quatro Tá, por causa que ele tem quatro sílabas Ok? Então, meus amores, quatro Nesse primeiro E assim vocês vão fazer o barco Depois, remoz E depois, mar Certo? Depois que vocês fizerem a atividade, né, da página 11 Nós vamos virar a página E nós vamos fazer aqui Da página 12 Então, meus amores Aqui na página 12 É apresentada uma sequência de letras do nosso alfabeto Como eu coloquei aqui em cima, né? E o que nós vamos fazer? Aqui são apresentados, né, a tartaruga, o peixe, o barco, né? Então, o que vocês vão fazer, meus amores? Vocês vão estar completando, né, a atividade aqui com as letras iniciais de cada um Por exemplo Tartaruga Tartaruga Começa com que letra? Qual dessas letras? Será que é o B? Será que é a Bartaruga? Não, né? Será que é A? Dois As aqui Não, né? Será que é o M? Martaruga Não, né? Será que é o P? Partaruga Também não Será que é o R? Rartaruga Não, né? Será que é tartaruga com T? Sim Então, vocês vão estar completando com a letra T, né? Tartaruga E aqui, vocês vão completar tartaruga O peixe Qual é a letra do peixe? O barco, né? Qual que é a letra do barco? A areia Com que letra começa? A areia Peixe Com que letra começa? E também o mar Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje Certo? Um beijo, meus amores E até amanhã Tchau, tchau! Tchau! Tchau!